Fala galerinha True Gamer Aqui é o Leo Ramos E hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo comentado Do jogo Wing Birds Pra quem não conhece É um jogo pra PSP Tem pro iPhone e pro Android No meu caso eu vou mostrar pra vocês No sistema operacional da Google Que é o Android Que tem entrado no mercado E tá fazendo muito sucesso Vou mostrar pra vocês, no meu caso esse é meu aparelho Celular Ele já vem com o sistema Android Só vou me checar Vamos pro jogo E o Android Veio no mercado e tá fazendo um sucesso enorme Já tem Android pra tablet Já Tão tentando fazer uma máquina Computador mesmo Com sistema operacional no Android Então como meu objetivo não é Falar do Android, vou falar do Wing Birds Esse é um jogo que tá fazendo muito sucesso Muito sucesso mesmo E qual é o objetivo? É você usar os passarinhos E destruir esses porquinhos verdes Tem uma historinha por trás Eles roubam os ovos dos passarinhos E os passarinhos vão atrás dele É um jogo bem divertido É um jogo bem divertido pra passar o tempo né E ele tem milhares de níveis Muitos níveis mesmo Esse aqui é o primeiro capítulo que eu passei Estou no segundo Aí vai o terceiro Quarto Tem muitos capítulos Só vou mostrar pra vocês aqui Estão todos os cartos bloqueados E tem aqui Os ovos de ouro Os ovos de ouro você pega conforme Com o tempo que você vai jogando E são fases especiais né Ó Como vocês podem ver No caso tem esse passarinho aqui Não vai dar pra ver direito Mas é um passarinho É bem pequeno mesmo Por isso estou jogando no Será que é o Android? E o objetivo é o que? Você usar um estilingue Tá aqui do lado Pra acertar esses porquinhos aqui ó Vou mostrar pra vocês agora No meu caso é tudo pelo touch Ó Vou puxar Como vocês podem ver E solto E cada passarinho Tem um Como se fosse um poder especial Ó Viu que apareceu os pontos Que eu destruí Ele vai destruindo né É Passei Destruí todos Mas não quero ver essa fase E cada passarinho tem um poder especial Tem vários tipos de passarinho Conforme você vai passando de fase Você vai liberando um passarinho novo Como você pode ver aqui no canto Tem um vermelhinho Um amarelinho Um azul E cada um tem o seu respectivo poder né O vermelho é o básico Deixa eu entrar na primeira fase aqui Só pra vocês verem Essa aqui é a primeira fase Do jogo Aí tem a historinha Como você pode ver ó Todos os passarinhos Olha ó Cadê os ovos? Já vai mostrando É ver os porquinhos Esses bichinhos bonitinhos aí Não sei o que é É um porco Rouba os ovos A primeira fase Você só vem com esse passarinho vermelho Né? E o objetivo é você Com o próprio passarinho Voar até Aqui Deixa eu voltar Esse aqui é a primeira fase Só vem Com esse passarinho básico Ele se puxa né Só faz isso Ele só bate no No alvo né No caso como eu passei Vou ganhando pontuação Por Por cada Passarinho que eu usar Quanto menos usar Mais pontos você ganha Então vou pra fase Que eu tô aqui Que eu vou mostrar Alguns passarinhos Deixa eu nessa Primeira Aqui eu já tenho Três passarinhos Um vermelhinho Um amarelinho E tem um azulzinho Bem pequenininho Aqui Vou usar o vermelhinho Só pra vocês verem Pronto Ele só É só isso mesmo Ele só bate Agora tem um amarelinho Que ele tem um Poder especial Vou mostrar pra vocês Ó Ele voa Quando eu toco na tela É que ele bateu antes Não deu pra mostrar Vou mostrar com esse Ó Quando eu toco na tela Ele dá uma super velocidade Eu acho que eu passei de fase E não Não vai dar pra mostrar A da sim Tem um azulzinho Esse é o último Que sobrou pra mim né Aqui eu vou soltar ó Quando eu clicar na tela Não deu tempo Devia ter jogado mais alto Mas ele Ele se multiplica Só vou tentar de novo Só pra mostrar pra vocês Aí tem um azulzinho Pra velocidade Azinho não Amarelinho Agora o azulzinho Vou jogar ele bem pro alto Só pra vocês verem O que ele faz Ok Ele se multiplica É É um joguinho bem besta Mas assim Você perde seu tempo jogando Eu gostei muito Tem milhares de jogos Pra Android E alguns com gráficos Muito bons Pode se comparar Ao iPhone Deixa eu ir A fase 11 É esse mesmo Tem aqui outro Como se fosse Eu só tenho esse Esse passarinho Mais gordinho Preto E O que ele faz Ele explode Ele já é um pouquinho Mais forte Ele é gordinho Mais pesado Quando você toca na tela Bum Explode Ele é muito bom É um Pra mim Um dos mais fortes Deixa eu sair Deixa eu sair Só pra mostrar E vou mostrar O último passarinho Que é esse aqui Que é o branquinho O branquinho Ele tem um poderzinho Um pouco especial Eu não achei muito bom Eu não achei muito bom Mas Você voa Você aperte na tela Ele solta um ovo Aí acerta o bicho E ele some Seu passarinho some Quando você solta um ovo Se você bater em algum lugar Não pode mais soltar o ovo Com isso eu já Não gostei muito Mas tudo bem E o jogo se passa nisso É ficar batendo nos Nos porquinhos Até terminar E pegar os ovos de ouro Aqueles patinhos E conforme você vai destruindo Com o tempo Você vai pegando os ovos de ouro Tem umas missãozinhas Que você pega os ovos de ouro O jogo é bem legal Tá Tá disponível pra download No market do Android De graça Tem pro iPhone Não sei se tem que pagar Angry Birds também Tá Tem pro SP Pra quem tem PSP Vale a pena jogar E tem pra computadora Agora com o tempo Que Que lançou E Assim Pro iPhone Pro Pro Android Eles tem várias versões Do Angry Birds Não só Essa Oh Entrei no Game Boy Ele Ele tem a Angry Birds Normalzinha Esse no meu caso É o primeiro Né Tem o Angry Birds Hill Que pra quem não viu Aquele filme Que lançou agora Hill né É É baseado nesse Filme E tem um Que é do dia de São Patrick Não sei o que dia é esse Mas é um dia comemorado Nos Estados Unidos E tem essa versão É um joguinho Muito divertido Dá pra Perder um bom tempo De jogo Então vou mostrar Mostrei bem rápido Só pra Vocês verem né A dinâmica do jogo Mas ele é muito legal Eu gostei E pra quem puder Comprar um celular Novo Eu aconselho Comprar com Android É um celular bem dinâmico Gostei muito Bem fácil de mexer E tem muitos jogos Muitos jogos Pra você que gosta De um celular pra jogar É Tem versão do Android O Milestone 2 Ele roda até Playstation 1 Então É isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Do jogo Peço desculpa Se a qualidade estiver ruim Mas não sei porque Não está gravando direito Na minha Na minha câmera É isso aí pessoal Valeu